Já sei o que eu vou fazer. Deus, o senhor me desculpa, mas eu não tenho mais opção. Então, eu vi um anúncio de vocês no site, a empresa está contratando ainda? Não? Tá. Não, tudo bem. Obrigado. Tá, tchau. Saco. Conta atrasada, não tem nada no armário, meu Deus. Não tem nada, senhor. Geladeira vazia, o gás está acabando, não tem comida. Não aguento mais essa humilhação, eu não quero ficar pedindo nada para ninguém, não. Amor? Oi? Amor, vem aqui. O que foi, amor? Amor, eu preciso ir no médico, eu estou sentindo. Que isso, amor? Meu Deus do céu. Não tem dinheiro nem para viver, de previsível. Por que Deus faz isso com a gente? Por que? Amor, calma. O que a gente faz errado para ele fazer isso com o moço? Vamos continuar orando, amor. Vai dar tudo certo. Continua orando, a gente já está orando. Sempre ore, nada acontece, amor. Amor, tudo vai dar certo. Tudo vai ser a gente lá. Não vamos desistir. Não, vem aqui, a gente não vai desistir, vem. Tá, amor? Vamos morar agora. Vocês têm alguma vaga para pintor? É, eu tenho experiência nesse ramo. Vocês estão precisando? Não? Ah, então tá. Tudo bem, obrigado. Tchau. Que raiva! Eu vou estar com essa... É grande o vazio em que estou A todo momento a minha dor Me faz imaginar Que é a última canção que eu vou cantar Mas hoje é agora o meu Senhor Atende agora o meu clamor Eu quero voar Mesmo no ferido Eu sei que posso chegar A minha condição não pode me deter A minha dor não pode me parar Tu arrancou a zaruda secultura Que essa sobra mesmo Oi, Dona Beth Oi, tudo bom? Toma, Dona Beth Isso é bonitinho, um pacote de feijão, um arroz para lidar Depois eu dou um jeito para pagar a senhora Eu estou precisando, pensando nas necessidades de casa Você me desculpa, mas fim de mês E coisa apertada aqui também Ai, meu Deus, a mulher está doente Não vou ter hoje Não tenho, não posso te ajudar Infelizmente Então tá bom, então Desculpa me incomodar Ah, gente Tchau Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor acha justo deixar eu e a minha mulher passar fome? A gente sempre foi fiel a você Sempre te servimos E por que o Senhor está permitindo a gente sofrer desse jeito? Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa Já sei o que eu vou fazer Vou pegar essa arma de brinquedo aqui mesmo Vou assaltar alguém por aí Ninguém vai saber mesmo que é de brinquedo Deus, o Senhor, me desculpa Mas eu não tenho mais opção Desculpa mesmo Não sei se eu tenho coragem de fazer isso Ele está vendo um rapaz ali Ele acabou de sair do banco Ele deve estar cheio de dinheiro Vou assaltar ele mesmo Não sei se eu tenho coragem Eu nunca fiz isso Mas infelizmente Não sei mais o que fazer Vou ter que fazer isso Se Deus não faz nada Eu vou ter que fazer Oh, você que é o Alex? Sim, sou eu Mas de onde você me conhece? Porque sabendo que você está desempregado É, eu estou mesmo Oh, meu pai tem uma empresa E ele está precisando urgentemente De alguém para trabalhar Oh, espera aí Eu tenho um cartãozinho aqui Se te interessar Liga para ele O emprego já é seu Sério isso? Sim Sério isso? Sim Não posso Você vai me ar, Deus Jesus te ama muito Sabia disso Amém 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 Alô, muito boa tarde Aqui é o Alex Eu encontrei o seu filho na rua E ele me passou o seu cartão Ele disse que o senhor está precisando urgente De alguém para trabalhar E eu estou desempregado Eu estou precisando urgente da vaga também Eu tenho muito interesse E ainda está disponível? Olha Bom, eu estou precisando assim Tem urgente Só que Não tenho filho nenhum não Mas eu Preciso realmente Alguém para trabalhar E é urgente Se você tiver interesse Como você conseguiu meu contato Não sei o que te passou ali E tal Mas pode vir amanhã Já me interessa Que te passaram aí Com todos os seus documentos E já meia pronto para trabalhar Se ele era um anjo Agora não sei Mas eu sei que o senhor é fiel E perdoa Deus Por desacreditar de vocês Oi meu bem Chequei Amor Eu tenho uma ótima notícia para você Eu também Sério? Ah, então conta você primeiro Vai Amor Por incrível que pareça Eu fui no médico Fiz todos os exames E eu não tenho mais nada Eu estou curada O médico não sabe explicar o que aconteceu Mas foi Deus, amor Eu sim É, meu amor Nunca duvide de Deus Viu como valeu a pena As nossas orações E você, amor Qual que é a sua boa notícia? Então, amor Me parou um rapaz na rua Que eu nem conheço Não sei como Que ele ficou sabendo Que a gente estava passando dificuldade Aí ele me disse Que o pai dele Tem uma empresa E ele estava precisando urgente de alguém Me passou um número, amor Liguei para ele Você não precisa se entregar à ansiedade Se entregar ao desespero E nem à depressão Você só precisa se entregar a Deus 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 Lança sobre ele toda a sua ansiedade Optar por fazer o mal Para conseguir o bem É trazer para si fardos pesados Não faça isso Se entregue a Cristo Porque o fardo dele é leve Continue confiando E não desista Porque a sua vitória Logo, logo vai chegar